Bom dia meus amigos, tudo bem? Acabando de acordar... Tudo bem? Conta pra mim aqui como vocês estão. Nessa manhã eu gostaria de agradecer quem ouviu esse vídeo, quem assistiu esse vídeo. Quero dizer que eu estou imensamente grata em poder passar um pouco da minha vida, em poder ensinar um pouquinho pra vocês, em poder ajudar vocês, porque eu não tive essa mesma sorte que vocês têm, né? De hoje ter tanta gente ensinando, tantos canais da lei da atração ensinando. Na minha época não tinha, eu já falei pra vocês, então eu passei por situações muito desagradáveis, né? Mas, então vocês aproveitam, se deliciam, né? Muita gente me pergunta, Eliane, você realmente trabalhou de doméstica? Trabalhei, gente! E assim, antes de qualquer coisa, se um dos meus patrões assistir esse vídeo, eu quero dizer que eu sou imensamente grata por eles terem me recebido em suas casas, né? Eu trabalhei em uma casa de família e, poxa, foi muito bom, aquela família me aceitou na casa dela, né? Aquela família maravilhosa. Eu me alimentava lá e isso me ajudou. Olha aqui eu, linda, né? Inteligente, estudando, porque eu fui alimentada naquela época, né? E eu trabalhava com muito orgulho, eu tenho um imenso carinho pelas pessoas que me receberam na casa delas. E a outra pessoa foi uma empresa, né? Uma empresa que eu trabalhei também, da faxina. E foi muito bom, foi assim, não é que foi bom, porque na verdade ninguém gosta de trabalhar muito assim, né? Mas só em ter te recebido, é isso que eu tô falando, para as pessoas que trabalham assim, é... agradeça essas pessoas, porque é através dessas pessoas que você tem o teu dinheiro, né? O teu sustento e você, naquele momento, você pode se alimentar ali, né? Naquela época, eu não tinha nem o que comer, gente. Então, quer dizer, se alguém me estendeu a mão ali, me recebeu na sua casa, por que eu vou esconder isso? De jeito nenhum. Eu sou imensamente grata. A bebezinha que eu cuidava naquela época, que agora é uma moça, né? Já é até mãe, me arrepua. Então, eu tenho um carinho imenso por ela. Então, vamos lá no ensinamento de hoje. Vocês sabem que tudo que você joga para o universo, você colhe. Naquela época, o meu pai falava assim, ó... Falava só coisa negativa. Então, o que ele traía? Ele atraía coisas negativas. Eu nem vou falar o que o papai falava, né? Meu pai é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, Mas ele realmente, ele não tem ainda, não tem esse conhecimento do que é a lei da atração. Ele é um senhorzinho de 86 anos, mas ele não tem esse conhecimento que você tem a oportunidade de ter. Então, eu vou te falar, pela manhã, pela manhã, meus queridos, você já tem que decretar. Hoje cedo, eu já fiz aquele decreto do Joseph Muff, né? Eu tenho aquele decreto, eu escrevi e colei ali perto da minha cama. Então, eu acordo e já falo. Divina Ordem, tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Divina Ordem, tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje, todas as coisas que eu fizer vão prosperar. Hoje, todas as coisas que eu fizer vão prosperar. Então, eu mantro, né? Aqueles ensinamentos do Joseph Muff. Pra quem não sabe, é mantrar, é a mesma coisa que rezar e orar, tá? Então, eu vou te falar aqui outros comandos mentais pra você mudar a tua vida. Eu tô aprendendo a arrumar, colocar música nos vídeos. Então, você tem comandos, comandos mentais pra você. Acordou? Já vai lá pros comandos mentais. Eu vou te passar um hoje e você anota. Anota no teu caderninho, tá? De técnicas, eu já te falei que eu tenho o meu aqui, ó. Aqui, ó. Coisas maravilhosas chegam à minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. Olha que lindo esse, gente. Olha que coisa maravilhosa. Tanto a música quanto esse comando aqui, ó. Coisas maravilhosas chegam à minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. De novo? Anota aí, por gentileza. Coisas maravilhosas chegam à minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. Coisas maravilhosas chegam à minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. Então, é isso que você vai decretar durante o dia. Ó, acorda pela manhã e vai decretando. Coisas maravilhosas chegam à minha vida nesse momento, nesse dia e por toda a eternidade. Outra coisa. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade, harmonia comigo e com todo o universo. Ó. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo a minha vida com alegria, calma, serenidade, harmonia comigo e com todo o universo. Anota aí e decreta isso, tá? Outra coisa. Eu tava ouvindo o professor Hélio. Não quer que nós falemos o nome dele. Tudo bem. Eu só quero dizer que eu sou ressonante. Eu não faço parte da equipe do professor Hélio. O que eu falo aqui é somente coisas da minha vida, do que aconteceu comigo. E como aqui é um diário, um diário da expansão de consciência, eu me acho no dever de ensinar também, né? Isso é da minha centelha divina, do Deus que habita em mim. Então, lá ele fala em uma das aulas que quando você acordar, você fala assim, ó. Lá vai. Lá vai. Anota aí. Caneta e papel, ó. Lá vai. Eu sou linda. Eu sou saudável. Eu sou gentil. Eu sou amorosa. Eu amo e sou muito amada. Eu sou uma imã para o dinheiro. Eu sou uma imã para o dinheiro. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu sou o eu sou. Gente, olha aí que maravilha. Então, é isso, gente. Você acorda pela manhã e já fala. Muito cuidado quando você abre a boca e fale, eu sou ou eu estou. Porque quando você fala, eu sou, você abre o campo quântico, né? O campo quântico é aberto. Aí, um campo quântico vai dizer assim, o que ela é? Aí, a pessoa fala, ela é... Vai dizer que você fala uma coisa assim, ó. Ela é feia. Olha aí. Aí, o campo quântico fala, sim, ela é feia. Ela é pobre. Aí, o campo quântico fala, sim, ela é pobre. Então, aí, você tem que ter cuidado quando você abre o campo quântico e fala, eu sou ou eu estou. Então, tem que ter muito cuidado, né, gente? E, por hoje, é só. Vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, porque eu não gosto de vídeo longo. Um beijo do Rio de Janeiro para você. Um beijo do Rio de Janeiro para você. E vamos que vamos. Rumo, ó, a felicidade, a conquista.